E quem que te atropelou? Formiga! O quê? Uma formiga te atropelou! Sim, elas me atropelaram! Uhul! Agora eu sou super médico! Gente! Olha! A mantinha virou uma enfermeira! E eu virei um médico! E hoje nós vamos fazer um hospital! Mãe! O que foi? Você viu que chegou uma menininha chorando aqui! E ela tá com um corativo de machucadinho! Vocês são médicos? Sim! Eu sou médico, menininha! Tem certeza? Sim, eu sou! Eu machuquei o meu narizinho! Caindo de bicicleta! Ah, então você caiu com a bici-bici e machucou o narizinho! É! E por que que você também tá com uma coisinha de machucada no bracinho? Porque eu caí de bicicleta, ué! Duas vezes! Sim! Eu tô aprendendo a andar! Tá bom! A mãe de bicicleta! A mãe de bicicleta! Vamos colocar a roupinha de paciente nela, né? Sim! Vamos colocar! Menininha! Oi! Vem cá! Tá bom? Aqui! Tá bom! Vamos pôr roupinha de paciente em você! Põe aqui! Põe! Quero não! Que roupa feia! Isso daqui não é pra ficar bonita! É pra roupinha! Põe logo a roupa! Põe logo! Põe! Colocou! Viu? Viu? Eu falei... É feia! Não é feia não, é bonitinha! Moicinha, você tá pegando as mitinhas de água... Ai, 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 ai! Não joga água não! Para de jogar as mitinhas de água, para! Ela pegou uma mitinha de água, eu vou ter que também pegar uma mitinha que solta bolinha colorida! Olha aqui a moicinha! Moicinha, vem cá moicinha! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Para com isso, mozinha! Nós somos do hospital! Tá bom, tá bom! Para, eu falei pra parar! A gente tem que ser amiguinho! Pra fazer o hospital! E olha, já tá ficando bem grande! Tá vendo? Tá vendo? A gente já fez a portinha, a gente já fez a parede e eu acho que a gente vai fazer o lugarzinho pra colocar os duendes! Os duendes! Médico, vem rápido! Tá doendo! E foi! Tá doendo o narizinho! É! Tá doendo! Tá doendo! Pegou mais uma! É! Outra pessoa chorando! Mocinha! Mocinha! Espera um pouquinho de chorar que eu não tô ouvindo ela! Chora! Fica parada porque eu não tô ouvindo a outro! O que que aconteceu? Mocinha! Eu tô doendo! Ele não pegou! Eu tô doendo! Mocinha! Não fica chorando não porque senão eu não ouvindo nada! Para de chorar e me conta por que que você já bateu a cara de leite! Por que que você tá chorando? Meu pezinho! Pezinho! O que que aconteceu com o seu pezinho? O meu avô tava construindo uma casa! Aí ele deixou uns pregos no chão! Aí eu fui pisar e tudo tá doendo! Você pisou no prego! Sim! Eu queria ver se doía! Ai, eu tô aqui! Você pisou de propósito! Eu queria ver se doía! Aí eu fui ver e tá doendo agora! Mas é claro que dói, né? Amandinha! Eu nunca me dei na vida! Ai! Prepara a cirurgia! Cirurgia, tá bom? Tá bom! Tá bom! Cirurgia! Pera um pouquinho, porque ela tá com o peguinho no pezinho! Ai, eu não quero ver se doida! Pera um pouquinho, a gente já vai te atender, tá bom? Não vou te mandar! Vem cá, seu arranca esse prego! Vem! Não, não arranca, não! Não arranca, não! Não arranca, não pego! Vem cá! Direito! Vem cá! Eu tô arrancando prego! Vem aqui você pra salinha de operação! Não dá uma cadeira de rodas pra mim, não? Você quer? Você dá prego? Não, não quer não! Deita na cadeirinha, vai! Deita! Deita na caminha! Ai, que sorteio bom! Não, Safinha, não é pra você, não! Sai daí! Sai da cama, Safinha, é dela! Aqui! A mandinha! Oi! Prepara a operação de tirar prego! Tá bom! Puxa o preguinho! Não, não fazia isso, vai doer mais! Não, você pegou! Atirar com a espada! Puxa! Puxa, Padinha! Puxa! Pum! Pum! Não fazia erro! Aí, tirou! Tirou o pé de... Eu vou ir pro céu agora! Cadê ela? Ela sumiu! Ela saiu correndo! Eu já sei o que eu vou fazer! Ela saiu correndo da operação! Então eu vou comprar um poder de raio X de Robux! Comprei! Olha! Olha! Agora eu vejo por dentro da parede! Nath, eu tô te vendo aí atrás da parede! Não, não me pego não! Sai daqui! Pense com o maluco! Sai daqui, Nath! Nossa enfermeira doida! Sai daqui! Eu tô vendo a Nath bem ali, gente! Vocês tão vendo? Tão vendo ali? Ela ali, ela ali? Não, tá vendo não! Tá vendo não! Tô escondida! Vocês tão vendo, gente? Tão vendo por trás da parede? Não, tô vendo ninguém! Não tá vendo! Porque agora eu tenho o poder de raio X de... Nath, vem cá, Nath! Vem cá, Nath! Não! Pense com o maluco! Eu não tô maluco, não! Mas você é maluco! Vou falar pra minha mãe! Pode falar! Lígua, ruta! Só conta pro meu avô! Pode contar também! Ah, você vai ficar cheio de preguinho também! Não! Vai ficar assim! Tá bom! Vamos agora fazer... A parte de cima do nosso hospital! Médico! Tem alguém... Olha, olha! Médico! Tem outra pessoa chamando o médico! Cadê você, médico? Cadê você, pessoa? Cadê você? Onde vocês estão? Eu vou ativar meu raio X! Olha! Parece uma pessoa que tá ali! Ali! Ah! Achei! Ah! Olha! Olha! O que que aconteceu? Eu fui atropelada! Ah! Atropelada! 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 Sim! E quem que te atropelou? Formiga! O quê? Uma formiga te atropelou! Sim! Elas me atropelaram! Como é que a formiga te atropelou? Eu tava andando, aí eu pisei no formigueiro! Ah! Aí subiu no seu... Na sua perninha! Me atropelaram todas elas em cima de mim! Ai, agora tá cheio de feridinha na perninha, né? Sim! Tá bom! Amandinha! Amandinha! Ai, tá aqui! Prepara o álcool pra passar na feridinha, tá bom? Tá bom, tá bom! Vou pegar! Mocinha, vai arder um pouquinho, tá bom? Tá bom? Vem aqui! Não, eu não quero então! Não, vem cá, porque vai arder só um pouquinho, não vai arder muito não! Eu posso tocar, mocinha! Não! Não, pera só um pouquinho! Pera um pouquinho! Eita, já tem paciente! Não, vem cá! Senta aqui, mocinha! Senta aqui! Passa o alquinho, amandinha! Alquinho! Tá bom, vou passar! Alquinho! Mas não vai doer muito! Não! Não vai doer, não! Passa! Vou colocar! Vai! Pronto! Perdendo! Viu? Agora parou! Parou! Agora tá faltando pra gente tratar... A mocinha do narizinho! É! Vocês esqueceram de mim! É pra contar tudo pro meu pai! Não! Não esquecemos não! Vamos, gente! É porque a gente tá construindo o nosso hospital e a sala que trata do narizinho, ela é só lá em cima no segundo andar! E a gente vai agora no segundo andar, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom! Aqui, a gente vai lá agora, agora! Aí, sobe, 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 sobe! Sobe, 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 sobe! Aqui! É bem aqui! Aí a gente tem que colocar as coisinhas pra fazer dinheirinho! Vai rápido, médico! Vai logo! Espera! Eu, por acaso, tenho cara de super-herói! Com esse treco, volta de você sim! Pois é, agora eu vou virar um super-herói de verdade! Fica só olhando! E aí, super-herói da minha curada! Agora eu sou um super-médico! Agora eu vou te curar! Vem cá! Pum! 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 Ela tá me atacando! Pum! 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 Vocês podem me ajudar, ela! Tá bom, vou ajudar! Vem cá, Momo! Ela me pegou! Agora eu não vou mais te ajudar, amor! Eu não vou, não! Não! Tá, vem cá! Ela me machucou e depois vai virar amiguinha! Vem cá! Ai, para! Ai, ai, para! Agora o meu narizinho! Não, não! Não, não! Ai! Não, não! Tchau!